No vídeo de hoje, na disciplina de hidráulica, vamos tratar então sobre os condutos livres. O que a gente veio estudando até aqui, na disciplina, a gente estava tratando dos condutos forçados, quando a minha tubulação está submetida a uma pressão que é maior que a pressão atmosférica. Essa pressão vinha sempre dos reservatórios. Normalmente a gente estava trabalhando mais com a parte referente a sistemas de água. Nos condutos livres, então, a principal diferença, na verdade, a diferença entre os condutos forçados e os condutos livres é que eles não estão submetidos mais a uma pressão que é superior à pressão atmosférica. Na verdade, a pressão a que eles estão submetidos é a própria pressão atmosférica, porque eles apresentam uma superfície livre, que está diretamente em contato com o ar. Então, a gente tem no primeiro desenho aqui, na esquerda, um conduto livre de seção aberta. Então, a gente pode ver que a parte superior desse meu canal aqui, por exemplo, a parte ali da água, está diretamente em contato com a atmosfera. A segunda imagem, eu tenho um conduto livre de seção fechada. Então, aqui a minha tubulação, ela é toda fechada, mas a gente pode ver que a minha água, ela não ocupa toda a seção. Nesses desenhos, como se fosse um corte, né, de uma tubulação aqui de esgoto, por exemplo. Então, essa minha água não ocupa toda a seção, também está em contato com o ar. Então, ali a pressão que é exercida é a própria pressão atmosférica. E a terceira imagem, que já não é um conduto livre, é um conduto forçado, onde a gente tem aqui a seção totalmente cheia de água. Então, aqui dentro, a minha pressão vai ser a pressão exercida pela coluna de água que eu tenho acima desse ponto. Essa é uma rede de água. Então, a pressão que vem lá do reservatório, por conta daquela altura de água, vai ser o que vai determinar a pressão aqui nesse ponto, representada por essas flechinhas, aqui em todas as direções do meu tubo, como a gente já estudou. Então, no conduto forçado, a nossa pressão é sempre maior do que a pressão atmosférica, porque eu tenho algum ponto amontante, né, que tem uma altura de água, que está fazendo com que eu tenha uma pressão maior nesse ponto. Então, os condutos livres se caracterizam justamente por ter a pressão igual à pressão atmosférica. Então, em que situações que a gente vai trabalhar com condutos livres? Na área do saneamento, principalmente aí com sistemas de drenagem pluvial e nas redes coletoras de esgoto. Então, esses dois sistemas, eles não funcionam sob condutos forçados, como é o caso da parte de abastecimento de água. As tubulações, tanto de esgoto quanto de drenagem, elas são dimensionadas para que o líquido nunca ocupe totalmente a seção da tubulação. Então, a altura da lâmina de água é sempre inferior ao diâmetro da tubulação. Quando a gente trabalhar com tubulações fechadas, é isso que vai caracterizar os condutos livres. A água nunca pode ocupar totalmente a seção do meu tubo. Já quando eu trabalho com canal, aí, claro, os canais já não são fechados, são abertos na parte superior. Então, eu tenho sempre ali o contato direto com a atmosfera. Então, aqui nessa imagem à direita, a gente pode ver o corte transversal aqui. Então, a minha tubulação fechada. E aqui essa parte rachurada indica a altura de líquido dentro da tubulação. Então, aqui eu tenho o PI, sendo a pressão interna, e o PA, a pressão atmosférica, nesses casos, elas são iguais. A pressão interna da tubulação é a própria pressão atmosférica. E aqui o corte longitudinal. A gente pode ver, então, também, que essa minha água nunca ocupa toda a seção do tubo. Então, ela vai estar sempre ocupando só uma parte da tubulação. Quando a gente trabalhava com conduto forçado, é justamente a pressão que faz com que a água se desloque de um ponto A para o ponto B. Os pontos de maior pressão vão fazendo com que a água se desloque até os pontos de menor pressão. Nesses sistemas que a gente trabalha com condutos livres, o que vai determinar o sentido do escoamento, ou até como que esse escoamento vai se dar, é a declividade que a gente vai ter que impor a essas tubulações ou a esses canais. Então, a declividade, que a gente vai chamar de I, ou inclinação do conduto, ela é determinante, principalmente, nas obras de esgoto e de drenagem. Então, aqui no desenho à direita, a gente tem um esquema de como é que é representado num projeto, num sistema coletor de esgoto. Então, depois vocês vão aprender com mais calma na disciplina de esgoto. Mas o que vocês podem ver aqui, é que a gente precisa saber a topografia do terreno, e, principalmente, as declividades e os comprimentos das tubulações, porque é isso que vai fazer com que o esgoto consiga ser transportado do ponto A até o ponto B. Então, aqui em cada trechinho desse, a gente tem representado um coletor. E aqui, depois vocês vão ver com calma, como a gente representa a cota que está à superfície da minha caixa, a cota de fundo do meu coletor, qual que é a profundidade que ele está em relação à superfície. E aqui também, vocês podem ver indicado com o izinho, qual que é a declividade que essa tubulação tem que ter para que eu garanta o escoamento do líquido dentro das tubulações. Então, nesses casos, onde a gente não trabalha com condutos forçados, conhecer a característica do terreno é super importante. E definir exatamente quais vão ser as profundidades e as declividades dos coletores, tanto de esgoto quanto de drenagem, é o que vai fazer com que a minha obra funcione adequadamente ou não. Imagina colocar um coletor de esgoto que tem uma declividade que não é adequada. Então, eu posso ter ali um líquido que não consiga se deslocar, vai acabar ficando acumulado naquele trecho do meu coletor. Então, sempre que a gente trabalhar com condutos livres, a declividade vai ser um fator determinante no escoamento que eu vou ter nas minhas tubulações ou nos meus canais. Como é que a gente calcula, então, a declividade? A declividade expressa a diferença que eu vou ter, o desnível vertical que eu tenho na minha tubulação em relação à distância que eu estou estudando. Então, aqui no meu desenho, eu tenho um esquema de uma tubulação. Então, o líquido está se deslocando da esquerda para a direita. A minha declividade vai ser determinada, então, por essa diferença de altura aqui na vertical. Ou seja, quanto mais alto o meu ponto inicial está em relação ao meu ponto final e qual que é a distância horizontal que eu tenho entre esses dois pontos. A gente trabalha sempre em metros, tanto o desnível vertical quanto o horizontal são em metros. Então, a declividade acaba sendo uma unidade adimensional. Mas a gente costuma expressar ela em metros por metros, justamente porque ela indica essa diferença. Quantos metros eu estou baixando, digamos assim, a cada metro de comprimento que eu tenho. Mas é comum também expressar a declividade como porcentagem. A gente vai ver nos exemplos a seguir que eu posso transformar, então, esse valor de declividade em porcentagem multiplicando ele por cem. Uma forma aí mais fácil de representar. E quanto maior a declividade, quer dizer que maior é a inclinação da minha tubulação ou do meu canal. Ou seja, mais íngreme é a posição dessa minha tubulação ou desse canal. Então, a gente tem dois exemplos aqui. Vou mostrar como é que a gente calcula a declividade. Então, no exemplo A, eu quero calcular a declividade de uma tubulação de esgoto que possui um desnível vertical. Então, de 0,25 metros, 25 centímetros, e um comprimento de 8,30 metros. Então, tem lá uma tubulação de esgoto que tem 8,30 metros de comprimento e ela vai precisar ser posicionada de forma que ela tenha uma diferença vertical do ponto inicial até o ponto final de 25 centímetros. Então, utilizando a nossa equação, o desnível vertical foi dado 0,25 metros e a minha distância horizontal, o comprimento, é de 8,30 metros. Então, é só uma divisão simples. Isso vai me dar um valor aí de 0,03. Então, a gente pode representar 0,03 metros por metro. Ou 3%, que é a declividade dessa minha tubulação. Lembrando que para passar aí dessa unidade de metro por metro para a porcentagem, só preciso multiplicar por 100. No exemplo B, eu quero saber, então, qual a declividade de um canal que tem aí 1,5 km de extensão, sendo que a cota de fundo do canal no ponto inicial é de 42,90 metros. E a cota de fundo no final do canal é de 26,45. Então, essa é uma situação também bem comum que a gente tem as cotas onde eu vou executar a minha obra. Então, eu preciso saber qual é a cota do terreno para poder calcular a minha declividade. Então, nesse caso, o meu canal inicia ali na cota de 42,90. E essa cota tem, claro, diminuindo para que eu conseguir, do ponto inicial até o final, ela tem que ir descendo. Então, a cota no ponto 2 é menor e ela está expressa aqui em 26,45 metros. Então, a mesma conta, bem simples, só cuidar com a unidade, né? Eu não posso trabalhar com quilômetro em uma parte da equação em metro na outra. Então, para saber o desnível vertical, primeiro eu tenho que fazer a diferença das cotas. Então, eu vou diminuir 42,90, de 26,45. Isso vai me dar qual é a diferença de altura. e a extensão do meu canal foi dada, só não posso trabalhar em quilômetros, passar para metros. Então, quilômetro e meio são 1.500 metros. Então, nesse caso aqui eu vou ter uma declividade de 0,01 metros por metros ou 1%. Então, a gente pode observar aqui que o exemplo A eu tenho uma declividade maior do que no exemplo B. Ou seja, essa minha tubulação de esgoto está um pouco mais inclinada do que o meu canal representado no item B. Esse cálculo é bem tranquilo, só fiquem atentos aí às unidades. E para passar para a porcentagem só multiplicar por 100. Então, assim como a gente já viu lá nos condutos forçados, a gente tem diferentes tipos de escoamento que são os mesmos tipos para os condutos livres, que não muda nada. A gente já viu lá que o meu escoamento eu posso ter uma vazão constante ou uma vazão variável. Quando a minha vazão é constante eu chamo de permanente, esse meu escoamento. E quando a minha vazão varia ele é não permanente. Como eu comentei, a gente vai trabalhar só com situações onde eu tenho um escoamento permanente, que a minha vazão é constante. E dentro desse tipo de escoamento ele pode ser uniforme quando a minha velocidade também é constante ou variado quando a minha velocidade varia. A gente também não vai trabalhar com escoamentos variados, então a gente vai trabalhar com escoamento permanente, vazão constante, e considerar que a velocidade também é constante. Então a gente vai ter o escoamento permanente e uniforme, que é aquele em que a vazão de escoamento não se altera ao longo do tempo. Nesse caso as características hidráulicas também não variam, facilitando o nosso estudo. E considerando um trecho de canal para que esse movimento seja permanente, o que caracteriza ele é justamente que a vazão seja constante. Então seja a quantidade de água que está entrando naquele ponto tem que ser a mesma quantidade de água que vai sair. Se eu tiver variação nessa quantidade eu vou ter variação na vazão, o meu escoamento ele deixa de ser permanente. Então quando eu tenho canais com a mesma forma geométrica, mesma seção, mesma rugosidade do material e declividade, eu vou conseguir manter a mesma altura de água e a mesma velocidade também de escoamento. Então se eu não vario a seção, não vario as características do canal, além de eu ter uma vazão constante, eu tenho também uma velocidade de escoamento constante. Então se eu não tenho variações nem na vazão nem na velocidade, a gente vai chamar o movimento de permanente e uniforme, que é o que a gente vai considerar no nosso estudo, nos nossos exercícios, apesar de não ser uma realidade muito comum. Na verdade isso é bem pouco comum na natureza, a gente vai ver logo em seguida. Então aqui só um conceito para vocês entenderem também como é que é feito um pouco dos cálculos com condutos livres. A equação de Bernoulli também se aplica, com a diferença de que nesse caso a pressão, eu não tenho mais aquela variação de pressão entre o ponto A e B, porque a pressão vai ser sempre a mesma, está sempre sujeito à pressão atmosférica. Então aqui no desenho a gente tem representado um plano de referência, a gente pode representar como sendo a cota zero, e aqui em cima eu tenho representado um canal, com uma certa declividade, a água está escoando da esquerda para a direita. Então eu tenho a minha cota, Z, o Y aqui é a altura de água que eu tenho no meu canal, e representando a parte de cima aqui em laranja a minha carga cinética. Lembra? A velocidade ao quadrado dividido por duas vezes a gravidade. então a energia que eu vou ter nesse meu sistema também vai ser dada pela minha cota, o Z, e aí o que a gente chama ali de carga específica, agora que eu vou considerar como HE, é a soma da minha altura do líquido mais a carga cinética. Então considerando que o próprio fundo do canal é a nossa referência, à medida que o meu canal vai se deslocando para a direita, essa minha cota vai diminuindo, então eu tenho menos energia de cota. Mas a gente considera que essa energia que foi perdida aqui de cota é a mesma energia que foi perdida pelas perdas de cargas devido ao atrito que a água vai sofrendo. Então a gente considera que a minha carga específica, que é a soma da minha altura Y mais a carga cinética, ela se mantém constante. E as minhas perdas de cargas vão ser equivalentes à diferença somente de cota que eu vou sofrendo ao longo do canal. Então, ou seja, a minha velocidade não vai variar e a minha altura de água também não vai variar. As perdas de carga vão ser equivalentes somente à diferença de altura que eu vou sofrendo ao longo do deslocamento. Isso seria o que caracterizaria um sistema permanente e uniforme. Então a vazão está sendo constante e a velocidade também está sendo constante. Então eu não tenho alteração da minha altura da linha de água. Na prática, esses canais uniformes praticamente não existem. Na natureza eu nunca vou ter uma seção totalmente regular, o mesmo tipo de material do fundo do canal, nem a mesma declividade ao longo de muito tempo. Então essa situação de que a vazão é constante e a velocidade também é constante, isso praticamente nunca ocorre na prática. Em canais artificiais construídos pelo homem, algumas situações a gente consegue considerar sim que eu tenho um escoamento permanente e uniforme. Mas são situações bem específicas. Eu preciso ter declividades bem baixas, essas declividades serem mantidas ao longo de muito tempo e somente em alguns trechos onde eu não tenha grandes variações. Normalmente no início do canal e no final do canal essas situações já não acontecem. Então são pontos que eu tenho um pouco mais de interferência, um pouco mais de turbulência tanto no início quanto no final. Então eu vou ter algumas variações nos parâmetros hidráulicos. mas nos canais longos eu posso sim considerar que alguns trechos deles com declividades baixas e seções bem regulares a gente vai ter um escoamento bem próximo do que seria um escoamento permanente e uniforme. Então sempre que eu tiver alteração das declividades ou da seção do meu canal eu deixo de ter um canal uniforme porque eu vou variar principalmente a velocidade de escoamento. Então a velocidade nos canais elas também não são uniformes ao longo das seções tanto transversal quanto longitudinal. Quando a gente trabalhava com condutos forçados eu tenho mais ou menos uma área digamos assim simétrica. Eu tenho uma tubulação que é toda fechada então eu vou sofrer atrito de todos os lados da minha seção e a minha velocidade vai ter um padrão mais ou menos uniforme ao longo de uma seção transversal. Quando eu trabalho com condutos livres essas variações de velocidade ocorrem de forma um pouquinho diferente porque eu não tenho mais uma seção que é totalmente uniforme. eu vou ter alguns lados onde a água vai sofrer mais atrito principalmente no fundo do canal e nas laterais mas a parte da superfície é uma parte que vai sofrer uma resistência um pouco diferente. Então a velocidade vai ter alterações também ao longo dos pontos que eu tenho no meu canal. Então se eu pegar uma seção transversal essa imagem aqui da esquerda se eu estiver cortando o meu canal nesse caso aqui um canal retangular eu vou ter uma resistência maior da água nas laterais por conta da parede do canal e no fundo também por conta do fundo dele o mesmo material vai sofrer a mesma resistência. Já na parte da superfície eu vou ter uma resistência um pouco menor. Então quanto mais próximo das paredes e do fundo eu estiver menor vai ser a minha velocidade. então aqui essas faixas 1, 2, 3 indicam mais ou menos algumas áreas que eu vou ter variações de velocidade. Então a área 3 quanto mais próximo da parede menor vai ser a velocidade porque eu vou ter uma maior resistência. Então o ponto de velocidade máxima aqui representado por esse V bem sobre a linha 1 e aqui um pouco mais acima do meu canal ele indica que é aqui onde a velocidade vai ser a máxima porque ela está mais distante aqui do fundo das laterais e um pouquinho mais próxima da superfície. A superfície também vai ter um pouco de resistência por conta do ar mas ela tem uma resistência menor do que o fundo. Então acabo tendo o deslocamento desse meu ponto de velocidade máxima ao invés de ser no meio ele passa a ser um pouquinho mais em cima. E o mesmo ocorre quando eu observo a seção longitudinal. eu vou ter um atrito maior aqui no fundo então a minha velocidade vai ter esse perfil assim em curva quanto mais próximo do fundo menor a velocidade por conta do atrito essa velocidade vai aumentando à medida que eu vou vindo mais próximo da superfície mas ela diminui um pouquinho aqui próximo à superfície porque eu também vou ter uma resistência da atmosfera posso ter a pressão exercida por ventos algumas alterações que vão acabar causando também mais atrito mais resistência para esse deslocamento da água. Então a gente tem o que a gente chama de diagrama de velocidades onde a gente consegue mais ou menos estimar a relação entre a velocidade máxima e a velocidade média de um canal. Então aqui em azul a gente pode ver a profundidade do canal e aqui em cima eu tenho expressa qual que é a velocidade aqui essa altura está considerando de 0 a 1 sendo 1 o fundo do canal proporcional e 0 que é a parte da superfície e aqui a velocidade 1 como sendo a velocidade média e essas variações 08 06 ou 1,2 sempre em relação à velocidade média. Então o que a gente observa? mais ou menos o que ocorre é que a minha velocidade média nos canais ela vai estar situada mais ou menos a 60% de profundidade do meu canal. Então se eu tenho aqui a superfície mais ou menos se eu descer 60% da profundidade do canal é aqui onde eu vou ter a minha velocidade média já que quanto mais profundo mais próximo do fundo do canal eu estiver menor vai ser essa velocidade por conta do atrito essa velocidade vai aumentando até eu chegar no ponto máximo que vai estar mais ou menos a 20% de profundidade do meu canal. Porque depois a parte muito próxima aqui próximo já da superfície eu tenho também esse atrito por conta do contato com a atmosfera. então quando eu vou querer calcular a velocidade de um canal eu tenho que considerar essas variações se eu medir a velocidade da água na superfície ela não necessariamente é a velocidade máxima nem é a velocidade média então a velocidade da superfície costuma ser 80% 90% da velocidade média então quando a gente trabalha com condutos livres um dos parâmetros mais importantes aí do nosso estudo é o conceito de raio hidráulico então como os condutos podem ter formas bem variadas a gente precisa de alguns parâmetros novos para fazer o estudo do escoamento de água então o raio hidráulico ele vai considerar dois conceitos o de área molhada e o de perímetro molhado então a área molhada é a área útil de escoamento numa seção transversal que é menor do que a área total do conduto então isso fica bem claro quando eu tenho uma tubulação circular um conduto um conduto livre mas dentro de uma tubulação que é fechada como a água não ocupa toda a área da seção a área molhada também não vai ser igual a área da tubulação então vocês tem que lembrar sempre que a área molhada é só a área do líquido então aqui na imagem de cima mesmo que o meu canal seja um pouquinho maior eu tenho essa parte aqui preta um pouco para cima da linha vermelha a área molhada eu vou calcular só a área que a água está ocupando nessa seção transversal então se eu pegar o exemplo de baixo que eu tenho uma tubulação circular fechada a minha área molhada aqui não vai ser a área da circunferência vai ser só a área representada pelo líquido em azul aqui então a gente representa a área molhada como AM e o perímetro molhado é a linha que delimita a área molhada junto às paredes e ao fundo do conduto então não considero a superfície livre em contato com a atmosfera para calcular o meu perímetro molhado então a figura de baixo aqui na verdade está representando o perímetro molhado que é só essa linha vermelha ou seja é só o comprimento que eu tenho da água em contato com a parede do meu canal da minha tubulação então não considero essa parte de cima aqui a linha do líquido para o meu cálculo do meu perímetro molhado tanto a área molhada quanto o perímetro molhado são importantes porque vão me informar qual que é a área que eu tenho de contato com as paredes que vai impactar bastante aí no atrito que eu vou ter da água com o meu material então o raio hidráulico ele vai ser essa relação entre a área molhada e o perímetro molhado na verdade a razão entre a área molhada e o perímetro molhado é um parâmetro bem importante no estudo de escoamento de canais porque está associado aí a resistência que o escoamento sofre por conta do atrito do líquido com as paredes então diferente dos condutos forçados onde eu tenho um atrito em todo o perímetro nos condutos livres esse atrito vai depender muito da forma se eu tenho um canal uma tubulação que é circular que é trapezoidal que é retangular então por isso que eu preciso calcular a área molhada e o perímetro molhado posso ter por exemplo um canal onde eu tenho muito contato com as paredes e outro canal que eu tenho pouco contato com as paredes claro em relação aí a vazão a quantidade de água que está passando por aquele canal então essa variação de quanto contato eu vou ter proporcionalmente aí no meu canal é expressada pelo raio hidráulico então a gente precisa calcular a área molhada e o perímetro molhado e fazer essa relação então tem três exemplos aqui três canais com formatos diferentes o primeiro é circular o segundo é trapezoidal e o terceiro é retangular então a gente vai ter que calcular o raio hidráulico para esses canais nessas três situações então começando no canal circular então só lembrando vocês aqui em vermelho a área de um círculo é πr² e o perímetro de um círculo de uma circunferência é 2πr então nessa figura eu tenho uma tubulação que tem um diâmetro de 50 cm mas ela não está totalmente cheia então a gente vê indicado ali que a altura da água é de 25 cm ou seja eu tenho metade da área preenchida com líquido então meu raio hidráulico vai ser a área molhada dividido pelo perímetro molhado então a área é πr² só que como eu tenho só metade da área eu tenho ali que a minha altura é 25 cm da metade da altura total que seria 50 eu vou dividir por 2 e a mesma coisa o perímetro nesse caso aqui eu estou dividindo a minha circunferência ao meio então o perímetro total seria 2 vezes π vezes r como eu tenho metade eu também vou dividir por 2 a gente vai acabar ficando com π 0,25 ao quadrado dividido por 2 embaixo só o π vezes 0,25 então nesse caso aqui o meu raio hidráulico vai ser de 0,12 metros num trapézio o que a gente tem então aqui foi indicado um trapézio aqui a base menor dele foi dada como 8 metros eu tenho 4 metros de altura e aqui a parte superior dele eu tenho 3 metros para cada lado tenho 3 metros aqui vou ter 3 metros do lado direito também então a área de um trapézio a gente pode calcular como base menor mais a base maior dividido por 2 vezes altura e o perímetro molhado a gente costuma ter que olhar para o desenho e ver qual que é o perímetro que está em contato aí da água com as paredes então nesse caso aqui eu tenho um trapézio o raio hidráulico área molhada sobre perímetro molhado a área eu posso calcular como base menor mais base maior sobre 2 vezes altura então nesse caso aqui minha base menor é 8 minha base maior vai ser 8 aí eu tenho 3 de cada lado 3 aqui do lado esquerdo 3 do lado direito então 8 mais 6 dá 14 então tenho aqui a base menor 8 mais 14 dividido por 2 vezes 4 essa minha área vai dar 44 metros quadrados o perímetro molhado é só olhar no meu desenho foi dado que essa parte na diagonal tem 5 metros então 5 metros do lado esquerdo mais 8 metros de fundo e mais 5 metros aqui do lado direito então vou ter 5 mais 8 mais 5 vou ter 18 então reforçando que no perímetro molhado eu não conto essa área aqui de cima do meu líquido porque ela não está em contato com a parede né então ela não vai impactar tanto ali no meu atrito então nesse caso aqui meu raio hidráulico vai ser 44 dividido por 18 vou ter 2,44 metros e último caso que costuma ser o mais simples né canais aí retangulares vou também fazer a mesma conta sendo que a área é a base vezes a largura um lado vezes o outro né então nesse caso aqui a área molhada é 6 vezes 4 que vai dar a área do meu líquido aqui e o meu perímetro molhado eu conto né o perímetro que está em contato que a água está em contato com as paredes e com o fundo então 4 metros aqui na direita 6 metros de fundo mais 4 metros aqui na esquerda eu vou ter 14 metros de perímetro molhado lembrando que eu não considero a parte superior porque ela não está em contato com as paredes do meu canal ou da minha tubulação então nesse caso aqui meu raio hidráulico vai ser 24 sobre 14 1,7 metros então a fórmula mais utilizada quando a gente está trabalhando com canais com condutos livres é a fórmula de Chessy então é uma fórmula que parece complicada vou passar aqui o que significa cada uma dessas letras mas basicamente essa fórmula vai considerar o que? o tipo de material que eu tenho que é o N considero aqui o coeficiente de rogosidade ou seja cada material vai oferecer uma resistência para a água quanto mais liso o material quanto mais perfeito o material menor essa resistência menor o atrito que a água vai sofrer quanto mais irregular quanto mais cheio de irregularidades o meu material for maior vai ser esse atrito então aqui na tabela direita a gente tem diferentes materiais o tipo de conduto se é cerâmico concreto PVC ferro fundido etc e o coeficiente de rogosidade N então vocês podem ver que quem tem o valor menor é o PVC os materiais mais lisos que oferecem menos resistência a água e já o cerâmico de concreto tem uma resistência um pouco maior aqui indicado pelo coeficiente 0,013 então uma coisa que vai impactar o meu escoamento é o tipo de material a outra que a gente viu é o raio molhado desculpa o raio hidráulico e a área do canal a área molhada então tem aqui a direita da equação a área e o raio hidráulico então o raio hidráulico é elevado a 2 terços e os dois fatores principais que a gente vai querer estudar e descobrir que é qual que é a minha vazão no meu canal representada pelo Q e qual que é a declividade do meu canal representada pelo I então na prática a gente tem duas situações normalmente o tipo de material do meu canal eu conheço eu vou escolher como ele vai ser construído que material eu vou comprar a área e o raio hidráulico eu também conheço eu vou determinar qual que vai ser a forma desse canal e aí ou eu sei qual que é a declividade que eu quero usar então nesse primeiro caso aqui eu sei a declividade e vou querer calcular qual que é a minha vazão de escoamento ou o contrário eu preciso determinar uma vazão eu preciso que meu canal forneça sempre uma vazão constante e eu quero saber então qual que é a declividade que eu vou ter que impor a esse meu canal para que ele mantenha aquela minha vazão constante então são sempre duas situações ou eu determino a declividade e vou calcular a vazão ou o contrário eu determino a vazão e vou calcular a declividade isso vai depender muito da situação se eu tenho uma declividade que vai ser determinada pelo meu terreno então eu adoto a declividade do terreno e vou calcular qual que vai ser a vazão ou eu preciso de uma vazão constante preciso de uma vazão determinada e vou ver qual que vai ser a declividade que eu vou ter que construir para essa minha situação então a fórmula de Chesie pode ser representada de duas formas eu só isolei aí as duas partes a gente vai estar interessado em estudar então quando eu tenho a vazão isolada ela vai ser igual a área vezes o raio hidráulico elevado a dois terços a raiz da minha declividade dividido pelo meu coeficiente de rugosidade N ou se eu quiser calcular a declividade aí vai ser a vazão vezes o coeficiente de rugosidade tudo isso dividido pela área vezes o raio hidráulico elevado a dois terços e todo o resultado dessa conta aqui elevado ao quadrado então só tomem cuidado no cálculo aqui da declividade para fazer passo a passo na ordem correta não acabar errando nas contas então tem dois exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem então tem duas situações no exercício A eu tenho um canal representado abaixo então podem ver que é um canal um pouco irregular que eu tenho um canal que tem só uma inclinação do lado direito do lado esquerdo ele tem um ângulo de 90 graus e eu quero saber então qual que é a vazão então nesse canal eu vou utilizar a equação da vazão então eu sei que a altura da água é 0,30 a declividade do canal foi dada aqui 0,0004 metros por metros e o coeficiente de rugosidade N 0,013 então aqui vocês vão ter que calcular a área molhada o perímetro molhado para calcular o raio hidráulico e colocar na equação quando vocês tiverem uma figura assim regular para calcular a área vocês podem calcular separado então pode calcular a área de um retângulo seria aqui 3 vezes 0,3 desculpa vezes 1 e depois calcula separado essa área que eu tenho aqui um triângulo e no exemplo B então qual deve ser a declividade do canal retangular mostrado abaixo então tem um canal aqui 4 metros de largura e 80 centímetros de altura de água para que eu tenha uma vazão de escoamento de 3,5 metros cúbicos por segundo então lembrando que a vazão pela equação a unidade de vazão é em metro cúbico por segundo então atentem também as unidades nesse caso que não precisa transformar e foi dado o coeficiente de rugosidade de 0,011 então sugiro que vocês pausem o vídeo aqui tentem fazer eu não vou resolver deixar vocês tentarem mas tem a resolução em seguida então pausem o vídeo tentem fazer o A e o B que na sequência eu mostro o gabarito aqui nós temos então o gabarito do exercício A então com todas as partes perímetro molhado área molhada cálculo do raio hidráulico e o cálculo da vazão então a vazão para esse canal nessas condições é de 0,18 metros cúbicos por segundo se alguém errou não consigo fazer alguma parte pausa aqui rapidamente para ver qual foi a parte que errou e o exercício B também com as partes resolvidas passo a passo aqui para que eu tenha essa vazão de 3,5 metros por segundo a minha declividade vai precisar ser de 0,0003 metros por metros então do vídeo de hoje era isso pessoal espero vocês na próxima e aí Obrigado.